Fala rapaziada, é o Théo Santana, já é da feira de cosméticos que acontece aqui na atina toda. Dos anos, já cobri vários pavilhões pra vocês aí agora, tô dando continuidade. Esse aqui já tá ficando muito repetitivo, esse aqui na verdade é muito parecido com os de máquinas e embalagem. Na verdade é um pavilhão meio desorganizado, ele se chama o N4 e não tem muito que eu posso ficar mostrando pra vocês. Mas em embalagens em geral, como vocês podem observar aí. Vamos seguir no próximo pavilhão, que é o N5, que fica ali na frente. Vamos ver o que a gente vai encontrar no N5, se tem algo interessante ou diferente desse aqui. Mas esse aqui é muito parecido. E cara, máquinas, é uma coisa que eu jamais imaginaria ver dentro dessa feira aqui. E até máquinas pra limpeza, por exemplo, quando você entra dentro dessas empresas de cosméticos em geral, em maquiagem. Normalmente você tem que passar por um lugar, uma sala limpa, que eles chamam, que eles tiram todas as sujeiras que tem no sapato ou na mão e seja tudo mais. Vamos seguir em frente, esse aqui é o N5 agora. Vamos ver o que a gente vai encontrar de diferente aqui nesse pavilhão. Porque, cara, é um mais impressionante do que o outro. Então a gente já viu de tudo aí, se vocês olharem os vídeos anteriores, dos dias que eu fui postando aí em sequência. Aqui a gente vai ver também o quê? Deixa eu tentar me identificar aqui dentro desse pavilhão. Porque é algo novo pra mim também, né? Então, cara, é simplesmente um pavilhão de entrada com as grandes marcas. Muito parecido com o meu mostrando no primeiro vídeo. Então, hoje a China... Cara, olha esse pavilhão que legal a decoração. A marca chama Bing Belly. Os caras montaram tipo um parque de carrossel com o de cima. Cara, coisa fantástica. E eles fazem o quê? Escova de dente. Então, aqui na verdade é uma mistura, né? Como eu já mostrei num pavilhão inteiro que só tinha a galera fazendo a parte de escova de dente, pasta de dente. Aqui você já pode encontrar um pouco de tudo, né? Então, aqui eles chamam, na verdade, de Japanese Beauty. Ou seja, a mulher japonesa. A beleza da mulher japonesa. Então, provavelmente aqui também você vai encontrar algumas marcas japonesas. E como tá lotado aqui. Hoje é o último dia de feira. Nas feiras de maquiagem, qualquer feira aqui na China, o último dia é onde o pessoal sai pra comprar. Ou seja, eles começam a vender as amostras, né? Então, aqui tá super lotado, principalmente por causa disso. Hoje é o último dia. Agora já é meio dia e meia. Então, o pessoal tá louco aí querendo comprar porque às três horas da tarde acaba por aqui. Mas é isso, cara. Então, esse aqui é um setor japonês. As grandes marcas japonesas estão presentes aqui. E quem vem aqui nesse setor japonês é quem? São as empresas chinesas que querem representar as empresas japonesas aqui na China. Ou seja, elas vêm, elas expõem os produtos. E se fechar algum contrato, eles começam a distribuir a marca japonesa aqui na China. Se eles não tiverem local de distribuição. Então, tem bastante coisa. Eu não vou comprar nada aqui porque eu não entendo. Eles até colocaram aqui 30% de desconto nos produtos. Tem o japonês aí na frente. Mas, cara, eu não faço a mínima ideia de que produto que seja esse. Eu nem quero perder tempo com isso aí. Mas é isso, cara. Bem legal. Vamos seguir em frente. Vou mostrar o próximo pavilhão ali. Já que esse aqui não tem muita coisa pra mostrar. É mais a parte realmente japonesa, né? Eles se chamam N5. Vamos atravessar pro próximo e ver o que a gente vai encontrar lá pela frente. Mas, cara, já não aguento mais caminhar aqui. E como vocês podem perceber, tá super lotado. E é inacreditável o tamanho disso aqui. É uma coisa que eu já repeti há alguns vídeos ali falando. Eu já participei de várias feiras na China. Mas como essa, realmente, são poucas na China. E o que eu sempre deixo bem claro, assim, ó. Cara, como vocês podem ver toda essa estrutura aqui, todo esse processo. Como que outro país do mundo vai competir com essa China? Não tem como. É impossível. Olha a organização da estrutura. Olha o jeito que eles fazem. Apresentam os produtos, as máquinas, tudo. Que país do mundo hoje consegue produzir tanto quanto a China? Realmente, é difícil de dizer, tipo, qual outro país. Eu não conheço. Tipo, alguns países conseguem produzir um pouco. Mas não nesse tamanho, nessa imensidão e organização que é a China. Vamos lá agora pro E7. Até agora só tava dentro dos pavilhões, né. Então, tô indo ali pro E7 agora. E o que eu queria mostrar pra vocês também, que fora todos esses pavilhões aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o tamanho disso aqui. Vai até lá. Até o final. Tem até um carrinho ali pra vocês poderiam observar. Pra levar o pessoal. É tipo como se fosse um triângulo, na verdade, né. E é muito gigante. É uma coisa, assim, que eu tô impressionado. E fora isso, eles também têm a parte central. Que eu nem vou dar uma volta ali. Porque é grande demais, que é o N8 ali. Eu vou começar pelo E7 e só vou descendo e vou mostrando pra vocês com calma o que eu for encontrando. O N5 tá ali atrás. Tô dando tchau pra ele. Vamos entrar no E7 pra ver o que a gente vai encontrar aqui, né. Lá, parte japonesa. Aqui, não faço nenhuma ideia, mas vamos olhar. É isso, então. Tô aqui no E7 agora. Então, dá pra perceber que agora é o pavilhão internacional. Ou seja, focado por regiões. Então, pra chineses que querem comprar produtos pra distribuir no mercado interno, aqui é o melhor lugar. Então, vou mostrar uma coisa pra vocês, que é Tailândia. Tailândia tá logo aqui na frente, no E7. Então, todos os fornecedores, provavelmente, dessa região, é focado na parte da Tailândia. Tem um painel ali com todos os países que estão participando, escondo dentro dessa feira. Aqui fica Israel, seguindo com Itália e um pavilhão central, assim, com várias bandeiras dos países, né. Então, vai passar aqui em cima, Israel. Não sabia que Israel era um grande produtor de maquiagem. Desculpa a minha ignorância. Mas, é isso. Bastante coisa aqui pra parte de Israel. Eu poderia mostrar mais por detalhes os produtos. Vamos ver se eu vou mostrar alguma coisa, assim, pra vocês. Pera aí. Aqui já é uma parte alemã, né. Os caras cuidam da parte de pasta de dente, em geral. A gente já segue em frente aqui. Tem escova de dente. Também bastante coisa. A gente segue aqui na frente. Ah, uma parte de decoração, parte química aqui. Essa empresa aqui, legal. E lá também, na frente, tem uma bandeira de todos os países que estão participando nesse pavilhão. Então, a gente pode olhar a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Inglaterra, a Polônia, os Estados Unidos, Canadá, a Suíça, a Áustria, a Bélgica. Grécia. Cara, não dá pra falar todos os países ali. Isso só falando da Europa e fora os países da Ásia aqui que estão participando, né. Vamos dar uma volta aqui e realmente mostrar o máximo possível dessa feira. Isso aqui já tá ficando mais legal porque você vê bastante produtos conhecidos. e não somente produtos chineses. Essa aqui é uma marca que eu gosto bastante, que é a Men and Tail. Faz shampoo, não é pra cavalo, mas é um shampoo muito bom que eu gosto. E é isso. Então é isso, esse pavilhão aqui, acabei comprando o produto ali na verdade, mas que seja, não é o foco. Esse pavilhão aqui é internacional e tem grandes marcas, principalmente essa marca que eu gosto bastante. Acabei comprando um ali pra mim, porque se eu comprar na internet, normalmente ele tem um valor mais alto. Mas que seja, não é o valor, mas sim que é difícil de encontrar. E eu gosto bastante daquele shampoo ali, então eu acabei de ver um aí, já acabei pegando pra levar aí. Mas vamos seguir em frente. São grandes marcas em geral, assim, como vocês podem ver, marcas de tudo que vocês possam imaginar. De todos os países, não somente da China, mas também vários outros países do mundo. Como acabei de ver, uma marca americana, né. Vamos seguir agora então pro E6. Vamos passar rápido, eu vou fazer um vídeo mais curto, só passando por dentro. E costurando e mostrando aí pra vocês o que vocês vão encontrar por aí nessa feira. Ali no E5, como eu mostrei, pavilhão internacional, agora. Agora eu chego aqui no E6, provavelmente deve ser algo parecido. Então é isso, galera. Aqui tá no E6 agora, marcas internacionais também, de todos os países do mundo estão presentes aqui. Já aqui também, lembrando que a China é um mercado consumidor muito grande. Até ano passado aconteceu a primeira feira de importação. Então, o mercado chinês é gigantesco. Por isso que essas grandes marcas internacionais querem estar presente aqui no mercado. Acho que falei demais aí nessa feira. Espero que tenham gostado e ajudado bastante aí. Quem quer trabalhar nesse segmento de cosméticos, deixe meu contato pro que vocês precisarem. Podem mandar um e-mail, provavelmente na descrição do vídeo aí tem meu e-mail, meu WhatsApp, podem me chamar. E vamos conversando. Vou terminar por aqui, espero que tenham gostado. Mais um vídeo, então, mostrando mais feiras da China. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês assistirem até o final. E agora eu vou dar uma volta, dar uma descansada e aproveitar o máximo dessa feira até o final, que provavelmente deve estar acabando daqui a duas horas. Valeu, galera. Muito obrigado. Agradeço por vocês assistirem até o final. Se puderem assinar o canal, agradeço. Se puderem compartilhar com os amigos aí, também eu agradeço. E é isso. Vamos seguir em frente. Boa sorte pra todo mundo aí. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.